Para o novo cirizinho artilheiro, é ele, o Novo Raider. E para o novo forno temperinho da vovó, olha lá, o Novo Raider. Para a nova fantasia de banheiro químico, quem é? O Novo Raider. Para tudo que é novo, descolado, Novo Raider. Para o novo forno temperinho da vovó, olha lá. E aí E aí E aí E aí